É Jogosso! É Jogosso! É Jogosso! Salve, salve, minha torcida gloriosa! Bom, se você está assistindo a esse vídeo, parabéns! Você sobreviveu àquele grande confronto contra o 13 na última quarta-feira. Foi muito sofrido. Mas hoje, diante do Duque de Caxias, a gente espera uma partida mais tranquila. Afinal de contas, o Botafogo deve ter aprendido com a lição, mesmo estando contra o gigante tricolor da Baixada. Hein? Bom, vamos ver com o torcedor o que eles acham sobre este jogo de hoje. Meu amigo, me diz uma coisa, como é que está o coração? Tudo certo depois do último jogo? Eu fiz o exame recentemente e está tudo ok, meu. Hoje vai para tudo ou nada. Parti para dentro hoje. Sem sofrimento, né? Nunca. Botafoguense não sofre, isso é ilusão, rapaz. O que você espera do jogo de hoje? Menos sofrimento, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não aguentamos. Foi difícil o jogo. Até jogamos mal, mas merecíamos a vitória. E eu espero que o jogo de hoje, o Botafogo, faça uma exibição de média para boa para poder garantir mais três pontos. E hoje a gente com certeza vamos alavancar mais essa... consolidar a liderança. Ganhar sem sofrimento. 3 a 0, sem sofrimento. Muito bem, final de primeiro tempo aqui no Engenhão. Dava para ser um pouquinho melhor, né? Com certeza. É mais jovem você entrando agora, é complicado para eles. Está aí finalmente o momento que a torcida do Botafogo tanto queria. Enfim, o gol de Jobson saiu depois de um lance ali com o Elkson. Ele que a torcida estava pedindo para sair. Entrou o Jefferson, saiu o Herrera. A galera ficou louca, mas o Elkson foi lá e deu o passe que fez o Jobson fazer o seu primeiro gol nessa volta pelo fogão. Primeiro gol de muitos. Vamos que vamos. 2 a 0, Fogão. Fim de jogo aqui, 2 a 0. Bom, se o Botafogo não fez aquela partida dos sonhos, também não tomou sustos, o que é um ótimo sinal. Afinal de contas, quem joga aqui no Engenhão com a gente, irmão, tem que ter isso aqui, ó. Respeito, respeito por essa camisa. É isso ou não é? É isso aí, Fogão sempre na parada. Show. Satisfeito o gol do Jobson? Sempre assim, sempre assim. Tem que ser sempre assim, ótimo. O Botafogo, 15 jogos nessa temporada, 8 vitórias, 7 vitórias. Empates, continua invicto. Alguns empates que a gente não gostou, é verdade, mas ainda não perdemos e vai continuar assim. Contra o Fluminense, domingo que vem, todo mundo aqui de volta no Engenhão pra gente ganhar mais um. Um abraço. É Jogos Sob! É Jogos Sob! É Jogos Sob! É Jogos Sob!